Música Bem vindos a mais um Chocó do Presto Hoje eu quero apresentar para vocês um vídeo um pouquinho diferente Não vou falar necessariamente apenas de um livro, de um filme, de um quadrinho, de um seriado Eu vou fazer uma lista de filmes de ficção científica que saíram em 2015 E que valem a pena assistir, mas eles são meio obscuros, muita gente não deve ter conhecido Bem, todo ano a gente assiste diversos filmes bons e ruins Alguns a gente assiste porque a gente está esperando há muito tempo Outros simplesmente estão passando na televisão Ou você teve oportunidade de encontrar o filme Esses que a gente não está esperando podem trazer boas surpresas Então não vou falar sobre nenhum blockbuster Se vocês quiserem ver blockbusters, lista de blockbusters, vocês podem ver em qualquer site Inclusive no Tapioca Mecânica A gente elaborou lista de piores e melhores filmes no início do ano É só entrar lá Aqui eu quero falar desses filmes mais obscuros Eu separei sete filmes Fiz uma lista com sete filmes Mas para o vídeo não ficar muito grande Vamos separar em duas partes Agora eu vou falar apenas de quatro Bem, o primeiro filme da lista chama Infini Nesse filme a gente vai acompanhar soldados de elite Que vão viajar por um posto remoto E lá eles vão encontrar uma forma de vida alienígena Basicamente é um thriller de casa mal assombrada Só que com uma esquina de ficção científica Porque se passa em uma estação de mineração abandonada No espaço E na virada do século XXIII Outra coisa importante para saber Do cenário É que nesse futuro A gente tem viagens interplanetárias E viagens Feitas através de teletransporte Elas são muito mais baratas E muito mais rápidas E por isso elas geram bastante lucro Porém Elas acumulam Elas são extremamente perigosas Muitas pessoas acabam morrendo E outras acabam sendo Tendo seus dados corrompidos Qualquer Algum problema No teletransporte No aparelho de teletransporte Tanto na ida Na saída Quanto na chegada Pode estar com problema Pode ter alguma Contaminação E Não vai ser legal Bem Outra coisa que Faz parte do cenário É que a humanidade Embora ela Ela tenha conquistado De certa forma Um espaço Ela está em extrema crise Social Política Econômica 95% da população mundial Ela vive Abaixo da linha da pobreza E Ela é altamente dependente Dos minérios Minérios alienígenas Que foram descobertos Descobertos em asteroides E outras partes E outras partes fora da terra Essa situação opressiva Tanto por parte da economia Quanto por parte das megacorporações Fazem a população Muitas pessoas Se sujeitarem Alguns Alguns serviços Extremamente perigosos Inclusive com o uso Do teletransporte O personagem principal Ele acaba Indo para uma missão De resgate No espaço Nessa Estação Espacial Mineradora Só que a A missão Ela dá extremamente errado Por causa de uma epidemia Toda a equipe É assolada Por uma epidemia Misteriosa A gente vai ver Vários Várias pessoas Morrendo No decorrer do filme Bem Os personagens Eles Têm um bom desenvolvimento Ao longo do filme Você entende as motivações É bem interessante O ritmo da história É razoável Mas ele é o suficiente Para intrigar O espectador E motivar A continuar assistindo Saber o que vai acontecer É um suspense Bem Num cenário Bem distópico E por se tratar De um Por se passar Dentro de uma estação Estação mineradora No espaço Ele é bastante Claustrofóbico Mistura Alguns elementos A gente vai lembrar De alguns filmes Tanto do Ridley Scott Como do Christopher Nolan É uma boa mistura Na verdade Não é aleatória Ela propõe Ela ainda propõe Uma discussão Sobre a Nossa presença No planeta Terra E de como A presença humana Ela é Ela é destrutiva Para o próprio planeta E Para fora do planeta Também No elenco Tanto o elenco Como o diretor São bem desconhecidos Mas Uma curiosidade Um dos atores É o Luke Hemsworth Que é o irmão mais velho Do Chris Hemsworth Que é o Que é o Thor É o irmão mais velho E mais desconhecido Deles Bem O segundo filme Que eu queria falar Chama Terminus O filme vai se passar Também no futuro próximo Nesse caso Os Estados Unidos Que dúvida Ele está No meio de uma guerra Com o mundo inteiro China, Irã, Iraque Rússia Todos os países Do eixo do mal Entraram em guerra Com os Estados Unidos Ou de outra forma Os Estados Unidos Entrou em guerra Com todos esses países Só que já está Numa situação Insustentável Ele está perdendo Várias frentes E com isso Perdendo moral A população Está com a moral Indo cada vez mais Para o buraco Ele tem um interessante Recurso narrativo Ele usa Em diversas cenas Do filme Você encontra Uma televisão No fundo Ou simplesmente O áudio Contando O desenvolvimento Do cenário Desse cenário apocalíptico Que está se formando É bem interessante Contextualiza E nos coloca Nesse ambiente Ele também tem Um ritmo meio lento O vilão Principal Ele é bem raso Mas Apesar disso Você tem uma história O Terminus Tem uma história Bem interessante Os outros personagens Eles são bem desenvolvidos Carismáticos E bons atores São atores desconhecidos Mas eles Trabalham muito bem Pelo menos Nesse filme Dessa forma A personalidade Rasa Do Do personagem Do antagonista Do vilão principal Ela acaba sendo Aceitável O cenário é tão bem Construído Que você Ok Ele é Raso Bobo Mas faz sentido Dentro da História Que o filme Conta No geral Ele é legal Porque ele lembra Bastante A ficção científica Dos anos 50 A gente tem um momento Que um asteroide alienígena Ele cai Ele cai Ele cai na terra E Agentes Agentes do governo Começam Vão investigar O local Lembra muito O Guerra dos Mundos Aquela Uma das primeiras cenas Do filme Original De Guerra dos Mundos E além disso Tem todo Esse Perigo Do fim Eminente O perigo De uma Catástrofe nuclear Que pode acontecer A qualquer momento A gente também Vê várias referências Aos filmes Dos anos 70 Que trabalhavam Bastante Com a guerra Do Vietnã No sentido É uma guerra Que os Estados Unidos Estavam perdendo Então o povo Começa A própria população Começa a se revoltar Contra o governo Que vai Que insiste Em enviar Seus jovens Para lutar E morrer Nesse país Nesse país Distante Que não tem Nada a ver Com a Com os Estados Unidos Da época Em paralelo Com esse filme E para ele Referenciar Esses filmes Dos anos Dos anos 50 Dos anos 70 Ele mostra Ele é um retrato Bem Bem fiel Do nosso cenário Atual Uma crítica Clara A essa política Belicosa Impositiva Que o mundo Ocidental Em especial Os Estados Unidos Tem Com o resto Do Com o resto Do planeta Que não é bem vista Por muitas pessoas Mas nem por isso Ele deixa De continuar Com essa Dominação mundial E junto a isso Claro que a gente Tem uma resistência Mesmo da população Americana Só que muitas vezes Ela se cala Também Por causa de medo Ou por causa De um poder Maior Bem Assim como O filme anterior Esse O elenco Diretor Eles são bem Desconhecidos E talvez Algum ator Mais Que as pessoas Possam lembrar É o Todd Lascense Eu não conheço Na verdade Mas ele Participa Ele era Um personagem Recorrente Nas séries De Spartacus Um ator Recorrente Nas séries Spartacus E Vampire Diaries Que ambas Têm bastante fã Vários fãs Aqui no Brasil O último filme Que eu quero falar Na verdade São dois Muito parecidos Uncanny Ex Machina Ambos foram lançados Com uma semana De diferença Em janeiro de 2015 O Uncanny Só passou em festival E o Ex Machina Passou no cinema Em várias Ele é Os dois são De baixo orçamento Mas o Ex Machina Conseguiu Tomar Conseguiu conquistar Parte dos Dos produtores Parte de Hollywood Inclusive concorreu ao Oscar E ganhou Em roteiro original Os dois Eles são parecidos Porque ambos Além de ter uma estrutura Parecida Três personagens Enclausurados Numa Não enclausurados Mas dentro De um cenário restrito De uma casa Tratando De inteligência artificial E da própria inteligência humana O que faz um ser humano Ser um ser humano O que faz Uma Um programa de computador Se transformar Num ser humano Quais são Quais são esses limites Um vídeo No começo do ano E Ares 51 Espero Procurem Para assistir E aí vocês podem Comentar Aqui embaixo Quem assistiu Algum dos filmes Que eu falei Comente aqui embaixo E Para finalizar Eu acho que vale a pena Assinar o canal Assinar Dar um joinha Ler o Tapioca Mecânica Que a gente sempre tem alguma coisa Todo dia A gente tem matérias novas E análises No Escritas no No site Do Tapioca Mecânica Vale a pena Dar Dar uma conferida Bem Espero que tenham gostado Foi isso E Bons filmes